Fortaleza da Chapéu no Vasco e fecha com destaque do futebol argentino. Lucas Prato definiu seu futuro no mercado da bola. O atacante, nome bastante conhecido no futebol brasileiro, estava sem clube já há algumas semanas, quando deixou o Vélez Sarsfield, da Argentina. Desde então, um retorno ao futebol brasileiro começou a ganhar força. Apesar de especulações quanto a clubes como Grêmio e Santos, o Vasco da Gama era o principal interessado. O jogador, inclusive, chegou a acertar questões salariais e de tempo de contrato com o clube de São Januário. Entretanto, as conversas esfriaram após a diretoria do Vasco fechar com Sebastia Ferreira, do Houston Dinamo. O técnico Ramon Dias, inclusive, tinha dado o aval para a chegada do jogador, mas o Vasco não voltou a procurar por Lucas Prato. Assim, conforme repercutido pelo portal Torcedores, o jogador acabou perdendo a paciência com a demora e decidiu assinar com outro clube, o Fortaleza, também do futebol brasileiro. A fonte conta que Prato fechou um contrato de produtividade de uma temporada com a equipe que, nas últimas temporadas, vem figurando nas competições da América do Sul. Lucas Prato está com 35 anos de idade e, na carreira, também soma passagens por clubes como River Plate, São Paulo, Atlético Mineiro e Boca Juniors. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha sobre a contratação de Lucas Prato?